O Alto Vale do Itajaí confirmou hoje, perto do meio-dia, o segundo caso do novo coronavírus. Além de Ituporanga, também está na lista o município de Vidal Ramos. O prefeito, Odilmar de Souza, o conhecido nego, divulgou em suas redes sociais um vídeo esclarecendo a confirmação de Covid-19 na cidade. Olá povo, Vidalense, passando aqui para esclarecer mais um pouco do nosso primeiro caso de coronavírus. Dizer que é um homem de 59 anos, um caminhoneiro autônomo, muitos falam que era Votorantim, que não é, mas não é, é um caminhoneiro, dono do seu próprio caminhão, que viajava para Paraná, Rio de Janeiro e veio de volta para Vidal Ramos, então nesta terça-feira. Um dos familiares, já que antes dele vir, já procuraram a saúde para ver qual é o procedimento que ia ser feito porque ele estava vindo de outro estado. Então, sim, a gente queria organizar a família por ter essa preocupação. No momento que ele chegava, assim, foi procurado, assim, foi feita todas as normas, né. Ele não se sentiu bem, procurou a unidade de saúde, né. No sábado ele veio de novo, ficou internado. Então, no domingo, foi levado ele para a cidade de Timbó, que é referência do Covid-19. Então, assim, mas ele está respirando normal, ele está no leite, ele não está na UTI, né. Estão tomando todas as providências agora. Vamos agora fazer todos os exames nas pessoas que tiveram contato com ele, desde a família, os profissionais do posto de saúde, do hospital, que tiveram contato com ele, para a gente, quanto mais logo, né, ter esse exame na mão, melhor para tranquilizar a população nesse período tão tumultuado que nós estamos vivendo. Então, assim, a preocupação, então, é agora fazer os exames das pessoas, né, que tiveram contato com esse paciente, com certeza, desde a unidade, desde o hospital e também os familiares dele, com certeza.